Micael Elouvictoi tem apenas 20 anos de idade. Ele é estudante de medicina e participava de um luau com colegas da faculdade em Mineiros no último sábado, quando levou um tiro. Um desconhecido chegou no local, pediu bebida alcoólica às pessoas que estavam ali no luau. Quando houve uma negativa, ele efetou dois disparos, um para cima e um em direção à vítima. Fugiu posteriormente. Ninguém soube dizer quem era esse indivíduo, porém, deu as características dele. Um cidadão baixo, de cor branca, que traz uma camiseta branca e um boné vermelho. Com as características do atirador, a polícia militar prendeu um suspeito conhecido como Tatu nesta terça-feira. É um jovem de 21 anos com várias passagens pela polícia. O indivíduo, obviamente conhecido como Tatu, seria o autor desse disparo. As equipes continuaram nas diligências e conseguiram detê-lo em sua residência. O mesmo confessou a prática do crime, autorizou a entrada dos policiais na residência, fizeram a apreensão da arma usada e das vestes que ele trajava no dia. Para a polícia militar, o homem confessou que disparou duas vezes e disse que mirou na vítima porque ele recusou dar bebida ao criminoso. Ele teria saído o dia para tentar contra a vida de um desafeto. Como não localizou esse indivíduo, ele saiu andando pela cidade sem rumo e foi parar nesse roalto. Chegou lá, teve essa negativa por parte da vítima e ele efetou esse disparo em roalto e em direção à vítima. Segundo a polícia militar, Mikael foi atingido com um tiro. A bala perfurou o braço e ficou alojada no pulmão. No dia do crime, os próprios colegas do estudante o levaram para a UPA da cidade, mas por conta da gravidade do ferimento, ele teve que ser transferido aqui para o UBOL. Desde então, o jovem está internado na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele é grave. O crime está sendo investigado pela polícia civil. Um comparsa do suspeito de atirar contra Mikael e que pilotava a moto, está foragido. O piloto da moto que não foi localizado, mas agora, como a ocorrência foi apresentada na delegacia, fica a cargo da polícia civil que vai continuar de praxe as investigações no caso reterno.